Quem assistiu o vídeo do Tio Montanha hoje? Quem assistiu? Aquele vídeo não foi à toa, ok? Não foi à toa, por quê? É um vídeo, é uma... é um tema que eu participo de inúmeros grupos, inúmeros grupos, tá? E tá vindo à tona de novo, tá vindo à tona de novo sobre um possível lançamento, nada confirmado, entendeu? Já quero deixar claro aqui pra vocês, não tem nada confirmado, até agora, é pura especulação, fechou? Mas o que tá acontecendo, tá? Saara foi especulação até o último minuto, CB300 ninguém sabia de nada, quando foi especulação, quando veio à tona a especulação, lançaram, tá? E o que tá acontecendo agora, meus amigos, é que a reverberação em cima disso, em cima disso, tá muito grande nos bastidores. Tá sendo muito falado nos bastidores, lembrando, pelo amor de Deus, nada pela Yamaha, tá? A Yamaha tá em silêncio absoluto, ninguém sabe o que tá acontecendo. E quem trabalha lá dentro não pode liberar informação. Os caras tão sendo muito vigiados, tá? Nada tá sendo falado, tá? Até agora, nada tá sendo reverberado em cima de Saara pela própria empresa. Mas vale lembrar também que a Honda, até os últimos minutos, ela negava a existência da Saara, tá? Então, o que acontece? Tá sendo reverberado muito forte nos bastidores que a Teneréia 320 seria uma jogada viável pra trazer agora pro mercado brasileiro. A Teneréia 300. Que poderá vir uma resposta da Yamaha, não sabendo se será nesse ano, se será ano que vem, em relação à Saara. O que a gente pode esperar? O que a gente pode esperar, né? E o que a gente não pode criar muita euforia em cima? Que quando se trata de Yamaha, né? A gente tem que ter uma esperança, né? Uma esperança. Mas também a gente não pode ficar eufórico. Porque a Yamaha, ela sempre dá um jeito de dar um banho de água fria. Principalmente em quem acredita muito na marca. Eu sou uma pessoa que acredita muito na Yamaha. Eu já trouxe vídeo aqui pra vocês. Por que que eu acredito na Yamaha? A Yamaha faz parte das binárias. Por que que você acredita na Yamaha? Gente, a Yamaha, ela é forte das binárias? Beleza. Só que ela ainda tem 19% de mercado ainda. Você entendeu? E só o console 19% de mercado. Porque XRE300 e CB300 demorou pra engrenar. E quando ela aproveitou isso, ela aumentou a produção. Não foi à toa. Vale lembrar também que tem investimento com o Rano Solto até 2025. Vale lembrar que Honda também tem 10 modelos pra chegar até 2025 aqui no Brasil. E há um tempo atrás, saiu uma matéria. Essa matéria que eu já até separei aqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Em 2020, saiu essa matéria aqui que vocês estão vendo na telinha de vocês, tá? E aqui embaixo, olha isso daqui. Em entrevista ao motociclista do Itália, o gerente de comunicações da Yamaha local, Fabrício Corsi, comentou que há a possibilidade da fabricante japonesa lançar a Teneré 300. Recentemente, chegaram ao mercado novos produtos como BMW e KTM, que tem chamada a atenção do segmento. Vale lembrar também, vale lembrar também que a Teneré 300 já estava em fabricação desde 2020. Vocês lembram quando eu falo pra vocês que tem muita coisa aqui em questão de empresas, questão empresarial que nós não ficamos sabendo, que não chega na gente com tanta facilidade? Esse pessoal, eles têm muita informação privilegiada. Gente, olha a ficha técnica da Lander. Tem duas saídas. Duas saídas. Isso vocês podem marcar aí hoje, 21 de novembro de 2023. Duas saídas. Ou a Yamaha, deixa a Lander do jeito que tá. Vira o ano. Ou então traz a cor branca da Lander, que foi lançada lá na Colômbia. Mas aqui no Brasil já teve uma cor branca, mas enfim. Eles podem trazer a cor branca, que foi lançada lá na Colômbia. Trazer pro Brasil. Trazer pro Brasil. E nisso, continuar aquecendo o mercado em prol disso. Pode acontecer. E no ano que vem, em 2025, todo aquele investimento de 520 milhões, esse ano parece que já foi 100 milhões. Parece que já foi 100 milhões. Só esse ano na produção. Só que tem 520 milhões até 2025. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, a Teneré 300 nunca esteve tão em pauta igual está agora. Saara 300 tá aí, meus amigos. Lander, do jeito que tá, não vai combater a Saara. Pode ter duas saídas. A primeira saída é essa que eu acabei de citar pra vocês. Você pode manter a Lander do jeito que tá. Pode manter a Lander do jeito que tá. Pra ela só ter uma adequação ali no Promote. E continuar do mesmo jeitinho. Lander 250 que a gente conhece. Ou, mantendo a Lander do jeito que tá, eles possam trazer a Teneré 300, tá? Pro ano que vem. Porque aqui em entrevista, o cara ainda ele falou. Olha isso daqui que ele fala na matéria. Presta atenção. Essa parte aqui da matéria, olha isso aqui. Parece óbvio. E até simples. Já que o mais complicado são o motor e o chassi. Agora, tomando como base a MT-03, o mais lógico seria trabalhar no conceito Tracer. E assim obter uma Yamaha Tracer 300. Ou talvez uma Teneré 300. Seja um modelo muito exclusivo para uso off-road. E seus potenciais clientes não seriam numerosos. Mas, pelo contrário, uma Yamaha Tracer. Para ser uma moto de opção aventureira. Ou seja, a Yamaha, ela pode, no final de tudo, trazer dois modelos, tá? Ela pode continuar com a Lander, adequar o motor dela para continuar em conformidade. Trazer uma Lander para aquela galera que não quer uma Saara, por exemplo, e gosta da Lander. Que eu acho um pouco difícil, mas pode ser uma possibilidade. Ou eles podem fazer isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Agora, essas são imagens, tá? Eu vou mostrar aqui, ó. Essas aqui são imagens que o Laílson, o Laílson, do canal Liesse Renderizações fez e me mandou. Essa daqui é uma Teneré que vocês já viram em inúmeros canais. Mas esse canal aqui foi um dos primeiros que trouxe essa renderização do Laílson, tá? Então, o que acontece? Isso aqui que vocês estão vendo é uma Teneré 320 com motor da MT-03. Mas o motor da MT-03 é muito girador, né? É muito girador, não tem como a moto vir com um motor desse. Gente, tem projeto da MT-03, que já foi falado já em outras redes, que é um motor que pode ser adequado, pode ser mudado. Então, esse motor aqui pode ganhar o comando de válvula variável nele. Então, é um motor da MT-03. Vocês estão vendo aqui essa renderização? Olha isso aqui. Imagina uma Teneré, meus amigos. Esquece esse banco, tá? O banco tá zoado. O banco tá zoadaço, tá? Mas imagina uma Teneré, você entendeu? Por isso que a galera tá que nem louca nos comentários. Tá que nem louco nos fóruns. Falando que, meu Deus do céu, vai vir agora, agora é a hora. Gente, essa informação é de 2020. Essa informação é de 2020. Surgiu lá na Yamaha Itália. Porque esse modelo, esse projeto da Teneré 320 vai ser um projeto global quando vier. Da mesma forma que tem agora a Teneré 700, né? Então, a gente pode ver que é um projeto que virá pra balançar de vez todo esse ecossistema criado aqui no Brasil pela Honda, agora com o lançamento da Saara. Então, a Yamaha, vocês têm noção do que pode acontecer? A Yamaha pode fazer do pouco se tornar muito com esse modelo da Teneré 300, cauterizando de vez a Saara 300 aqui no Brasil. Mas, por enquanto, a Yamaha não fala nada. Ninguém sabe de nada. A Yamaha não divulga nada. E no site da Yamaha, a gente pode ver que, no site da Yamaha, a gente pode ver que a Lander ainda está em 2023, gente. Isso aqui não está esquisito? Está no mínimo esquisito isso aqui? Não está no mínimo esquisito isso daqui? Fala pra mim. Então, é isso que eu estou falando pra você. Por isso que todo mundo está reverberando agora sobre a Teneré 300. Isso é uma forma também de pressionar a Yamaha pra trazer logo essa moto. Você entendeu? Vai pressionar muito. Porque se a Yamaha se omitir e não fizer nada a respeito, principalmente por agora, vai dar ruim. A outra coisa que ele falou aqui, que é pelo contrário, uma Yamaha 3 e C300. Olha essa renderização que o Laílson fez da Tracer. Explica pra mim. Ficou bom essa renderização? Se colocasse rodas de liga leve aqui assim, ia ficar uma moto para a estrada. Agora, Fih, pensa bem. Ia ter uma moto off-road, que é a Teneré 300. Ia ter a Tracer, que é mais voltada pra estrada. Uma versão mais estradeira. Que não tem nada de achômetro nisso. Isso aqui, por isso que a galera trouxe a Teneré de novo. Porque foi baseado no discurso do... Como é que chama mesmo o nosso amigão aqui? É Fabrício Corzi. Tá vendo? Fabrício Corzi. Ele que comentou em 2020. Lembrando que a Saara já estava em fabricação desde 2020. Vocês não acham que é um pouco assim... Coincidência? A Yamaha só não foi lançada antes por questões de homologação. Vocês estão entendendo? A Saara só não foi lançada antes por questões de homologação. A própria Honda falou isso. Entendeu? E a Saara é uma dos 10 modelos que virão pro Brasil até 2025. E a Yamaha também soltou investimento até 2025. Então, aguardem. Aguardem. Porque muita coisa vai acontecer até 2025. E eu... Eu acho que a Yamaha... Eu acho não. Cara, eu sinto no Corr, rapaz. Eu sinto aqui que a Yamaha vai trazer alguma coisa. Porque a Lander, do jeito que tá... Se ela ficar só a Lander... Gente... 20 cavalos a Lander. Entendeu? Ela vai vender. Porque tem o pessoal que gosta da moto. Mas você sabe muito bem, gente. Você sabe muito bem que não vai... Que não poderá ficar só desse jeito. Não vai ter como. O problema... Sabe por que que a galera tá agora reverberando muito isso sobre... TNN300? Porque a Saara, no preço final, virá absurda. Preço final da Saara virá absurda. Ah, eles só falaram. Não, PPS. Gente, esquece PPS. Quem acredita em PPS hoje? A única empresa que vocês podem confiar em PPS é Triumph e Bajaj. O resto é muito difícil. Principalmente nas extremidades. Onde que a competição é nula. Tá? A competição é nula. Deixa aí. Agora, se vocês quiserem me mandar áudio, pode mandar. Manda um áudio aqui pra mim. E se vocês quiserem me mandar pergunta também, manda aí que eu destaco aqui no chat, tá? Eu vou destacar no chat e eu vou responder vocês. Vamos ver. Saara vai passar dos 30 mil. Vai fácil. Viu, Marcos? Vai fácil. Carlos Ferranti. Bom dia, pessoal. Ligadão aqui na live. Gosto muito do seu canal. Valeu. Valeu, Carlos. Tamo junto. Um beijo e abraço pra você e a todo mundo da sua família, tá? Vamos esperar pra ver tudo que vai acontecer até 2025 agora. Porque em 2023 a Honda já apresentou a Saara. Agora tá todo mundo de olho na Yamaha. Porque agora a Saara tá aí. A Saara tem todo um projeto elaborado. Tem como olhar pra Saara e falar que é uma moto ruim? Não tem, né? É uma XRE atualizada. É uma XRE atualizada. Não tem como olhar pra Saara e falar assim, não. É uma moto totalmente nova. Não é, gente. Não é. Eu falo, não adianta vocês olharem pra Saara agora e falar assim, não. Não é o modelo, não é uma XRE. É uma XRE, cara. É uma XRE sem bico. É uma XRE sem bico com alterações no quadro. Porque ele é baseado no quadro da segunda Honda, né? Da CRF 250. Mas o berço semidupla, a própria Honda falou que veio da XRE. Então a própria Honda no lançamento falou que muitas coisas da XRE foram mantidas na Saara. Então, ou seja, é uma Saara sem bico. É uma Saara sem bico. Então agora a gente tem que esperar pra ver o que vai acontecer em relação a Lander. Vamos ver.